A Sixte é uma locadora que hoje tem mais do que 100 anos, foi fundada em 1912 na Alemanha. Locadora de origem alemã, todavia na mão da família Sixte, o nome alemão. Continua com base na Alemanha, porém muito logo os Estados Unidos vão virar o nosso principal país pela operação que é muito grande. Nós começamos nos Estados Unidos em 2011 e nesses sete anos viramos número quatro. Somos quarta maior locadora nos Estados Unidos e somos número dois em Miami. Tudo isso do zero, praticamente, em sete anos. O foco da empresa é alugar um carro premium por custo de um carro econômico. Então a nossa moto é Drive Premium, é economic. Dirige um carro premium, mas paga barato, digamos. E isso também foi a razão por que a empresa cresceu muito nos últimos 20 anos. E porque a gente também tem um sucesso nos Estados Unidos, que é um lugar onde o público vai e que dirige um carro melhor, às vezes, do que consegue dirigir no Brasil. Então, continuamos assim também a ser bastante conhecidos no Brasil, até que abrimos um escritório local no Brasil, para conseguir atender a demanda que temos desde o Brasil. E queríamos agora, claro, trabalhar em cima da marca e crescer a marca no país, mesmo não tendo uma operação própria de aluguel de veículos no Brasil. Certo. E como é que o turista faz para encontrar os serviços da SIX, já começar a fazer pesquisa, ele que já está planejando uma viagem? A princípio, basta entrar no site da SIX, na www.six.com.br, ou pode procurar o agente de viagem, da preferência dele, que também pode fazer uma reserva por ele e pode até pré-pagar o aluguel inteiro no Brasil. Obrigado.